Música Cidadão na Berretansona e a área Ponte BG Habibi Dadão, né? Baixa-rela e a sala Aixiu, Hospital Nacional Cidadão na Berretansona, Rússia, mais desconhecido e a Ponte Habibi Bidau E a loronghito, Fulanzaneiro, né? Mais ou menos, tu que se acalam horas Timor-Leste Dadão, né? Baixa-rela e a sala Unidade de Tratamento Intensiva K. Aixiu, Hospital Nacional Guido Valadares Chefe do Departamento de Emergência do Hospital Nacional Ratete Sidadão, né? Também a sala de emergência E a hora tu que se aliu, no meio de cusira Há loqueras intervenção ou de há loperação Dias seis, tomai, o rim, dia nove E tem a casa, né? Há homicídio, e tem o total caso, né? Há homicídio, e tem que ser, parta de emergência A jornada tem de abono e bagun hangingんです E, um determinado trabalho vai pra você É uma rapidez, né? Há homicídio, de ter?! Tataram um informal com a previsão S tem o momento em maté A gente já está em 54 anos, então, a gente já está em 5 minutos 25 anos, então, a gente já está em 29 anos, E aí Nós temos um novo tratamento que se começamos a fazer uma intensidade grande. Nós temos que fazer todas as futecas não fixantes, mas também para tomar o espírito de caressão brasileira. Nós temos que fazer um número de pessoas que têm um número de pessoas que podem fazer uma situação segura. O chefe do Departamento do Cuidado e Tratamento Intensivo informa antes vítima também ao hospital com condição RAN menos, mas bem a família Cira suporta o RAN. Acompanha o remédio, a sua operação, a intervenção, revisa o órgão de cabelos, mas o órgão de cabelos afeta o pulmão, quando o pulmão já tem. O pulmão é 8 anos, mas há quase uma ruptura. Grado 4. Grado 4, 5. Não significa que há até o fígado, ruptura total. Não tem intervenção, não tem. E no momento do dia 8, cala, e na madrugada, transfera-se a ICU. Agora é a ICU em forma geral, agora é o ventilador, mas não é consciente. A intervenção vai ser uma vez. E amém.